O canal aqui já trouxe vários vídeos de chuva, mas não de chuva forte igual agora, agora tá chegando muito forte E eu resolvi trazer pra vocês aqui algumas dicas dirigindo a chuva forte Cara, ó, realmente você não vai enxergar muita coisa, se eu olhar no retrovisor direito ele não tô enxergando quase nada Retrovisor esquerdo também quase nada Eu tô fazendo o que? Eu tô indo na velocidade reduzida Nessa via aqui, dá pra andar tranquilamente de 25 por hora, 30 por hora, velocidade boa aí quando estiver chovendo Dá pra andar tranquilo Eu tô na faixa da direita, ó Só não consegui colocar o pé porque começou a chover rapidão e eu tive que posicionar a câmera Vou ligar o limpador de para-brisa Vou ligar o despassador de para-brisa, né? Porque aqui a gente tem duas funções, o traseiro e o dianteiro E, cara, aqui ele tá ventando bastante também E aí eu tô andando tranquilamente segurando o volante com as duas mãos aqui Porque tá muito bem, então, né? Você pode perceber nas árvores Sempre que eu tô pra ver no vídeo, eu acho legal Mas as árvores estão palançando bastante e também tem muito Velocidade reduzida Se você estiver perto de um outro veículo Você vai ter que Manter a distância O máximo que você puder Não anda pro lado Porque se o cara Tem que pensar assim Se a minha visibilidade tá ruim E eu não tenho isso filme Imagina Que o outro veículo Que tem isso filme no vidro aí E tá enxergando perto que eu Eu tenho que sempre pensar no outro motorista, né? Olha que loucura Aqui Eu tô com o farol baixo aceso Nesse caso aqui não é a lanterna Porque a lanterna seria pra quê? Já vi, ó Os caras aí, um entrando um junto do outro ali A lanterna seria pra quê? Ó, vou dar cerca pra direita Vou passar do lado desse cara aqui Olhando o retrofone Pra não estar bem ligado E aqui é só continuar Lanterna não é nessa situação Porque nessa situação aqui Você não vai chegar nada na frente Se você tiver só com a lanterna ligada Aqui você tem que deixar o farol baixo O farol alto também não pode Porque se você tiver usando o farol alto Você vai tá fazendo Porque a chuva vira um espelho Então Não vai te ajudar em nada Vai refletir o farol que você tá usando Vai voltar pra você E não tem muito segredo O parágrafo é ruim no começo Porque a pessoa tá começando a dirigir E ela Tem uma... Como que fala? Não tem experiência, hein? E acha que Pode acontecer alguma coisa Mas, cara Tipo, depois você pega o jeito É tranquilo É até melhor dirigir assim Devagarzinho Do que Quando você dirigir na pista seca Correndo Olha, já começou a dar uma largada aqui Do ar que ele entra É que eu vou passando o carro O cara Tem que ver o que caralho tá ali O cara tá muito bom então, meu Aqui eu vou pensar no caminho Que eu vou fazer Porque Eu preciso ir no mercado ali Eu tô tentando lembrar Se algum lugar ali Que eu vou passar na laga Porque Esses lugares De alagamento Você tem que ficar de olho E ficar de olho nas placas Também, né? Tá em graça Se você Você ficar calado E ficar de olho nas placas Não muda muita coisa Você na direção Pra ser mais tranquilo Você vai ter que fazer as coisas Mais devagar Se você não estiver enxergando Você vai ligar mais uma vez, ó Mais forte Pra você ter Uma visibilidade melhor Eu vou reduzir a marcha Vou dar pro papai devagar Os pneus do meu carro São novos, né? Então Tá tranquilo Mas Tem que tomar muito cuidado Os pneus do seu carro E se for careca Os pneus não estão novos Pra ser que Se você achar que tá muito Complicada a chuva Certa pra direita Pode ser um lugar Que seja Aqui, ó De farmácia 15 minutos Mas Tá fechada a farmácia Espera Puxa aí de mão Por causa Eles não ficaram Fisca alerta Se for Não tem mais Parar nem a vinha Movimentada Mas Aqui é tranquilo É lugar pra parar Mesmo de estacionar Você nem tem que ligar Fisca alerta Fisca alerta Fisca alerta Vira a chave Desliga o limpador de parafisa Primeiro Desliga o farol Desliga tudo o que você tiver Puxa a energia do veículo Aí você limpa o carro Aí você vai Ligar a lanterna O farol Aí liga o limpador de parafisa E o ar Vai desembassar o vidro Depois que você fez tudo isso Aí você vai dar certo para sair Se você ver que seus vidros laterais estão embaçados Desce eles E levanta E aí ele vai desembassar E a visibilidade lateral dentro dos retrovisores Cara, vai Fica muito ruim de enxergar mesmo Isso é normal Lá atrás do vidro O vidro está desembassado Aqui no painel tem o Desembassador traseiro Aqui já está mais tranquilo Eu vou olhar o retrovisor várias vezes Várias, várias Porque pode ser que eu não estou enxergando Você nunca vai de uma vez Você vai indo bem devagarzinho Estou olhando Porque pode ser que o cara lá Atrás Ele não esteja no final aceso Aí você não está vendo o cara Então vai entrar bem devagarzinho Quando você vai trocar de faixa Entrar em algum lugar Sair, parar Vai Indo na carro olhando várias vezes E ir devagar A chuva caiu de nada Cuidado pessoal Para não fazer que nem o cara fez ali Ele jogou água Para tudo que não é nada Passou muito rápido aqui Porque Se tiver pedestre Passando a calçada Ou até uma moto do lado Meu Então não passa correndo Para não Olhar a pessoa E aqui Evita Usar muito freio Muito forte Na hora que você for frear Aqui é que nem Então Passa d'água Bastante passa d'água Estou levando o pé no freio Bem devagarzinho Por quê? Porque se eu frear com força Aí eu posso perder o contato com o solo E aí a gente fala que é a acupronagem Que é o momento que o pneu do veículo Vem mais contato com Com o solo Aí ele fica por cima d'água E você pode perder o controle do veículo Mas velocidade mais alta Mas aí a gente vai fazendo tudo mais Delicadamente Vamos dizer assim Para você não Não cometer erros aí Agora eu vou Eu não fiquei muito para a direita Porque tem um bueiro ali Ele está cheio Ele vai encher rapidão Agora está que saindo a água dele já Então eu já fiquei muito lá à direita Estou aqui na reta desses carros aqui Eu não vou ligar a seta agora Por quê? Eu vou subir a rampa ali do mercado Então se eu ligar a seta agora O pessoal que está atrás Vai achar que eu vou entrar aqui à direita Eu não vou entrar à direita Olha os caras jogando água Entendeu? Vidrão fechado sempre Aí agora você vai ligar a seta para a direita Eu vou ligar né Aqui eu acelerei um pouco mais Para pegar a velocidade E agora eu vou indo de boa Se o seu carro não tem ar-condicionado Eu aconselho você a colocar calha O que é calha? É aqueles negócios que vai na lateral da porta Em cima Aquilo ali você deixa Em dia de chuva Um pouquinho só aberto seu vidro Aí seu vidro não vai embaçar tanto Agora se você tem ar-condicionado Aí você não precisa de ter calha Porque se você liga o ar-condicionado Aí o vidro não vai sair bem rápido A chuva está vindo de lá da esquerda Eu vou tomar chuvinha aqui agora Deixa o carro correr ali Ah é que ficou muito perto eu acho A chuva fica aberta Ficou nada Cara do céu Peguei uma chuva Nossa senhora Choveu muito agora hein Caramba Eu moro todinho Então é isso Aqui eu vou escolher uma vaga Uma vaga Uma vaga que seja mais próxima da porta Da entrada né E que seja coberta também Porque vai me ajudar na hora que eu for Sair agora do carro E na hora que eu for entrar também Eu acho que eu vou na outra vaga aqui da frente Porque tem um cara vendo ali Próximamente eu vou ter uma vaga Esse carro da frente está muito torto aqui Onde eu estou Ele está muito torto mesmo O cara está fazendo duas vagas Então é isso pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like E se inscrever no canal Se tiver dúvida Pode deixar aí Nos comentários Beleza Tamo junto